Boa tarde, que é o Marcio novamente. Eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo pessoal, porque ultimamente eu estou muito atarefado no meu trabalho e tem alguns projetos pessoais também. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas para o cultivo de morango em vasos. Eu já tenho um vídeo no canal, que eu tinha postado há bastante tempo, que eu mostrei quando eles começaram a florir. Depois disso eles já floriram outras vezes, já produziram outras vezes, mas hoje eu queria mostrar para você porque eu achei que tem uns morangos bem bonitos. Já deram outros maiores, mas devido a correria eu não tive tempo de gravar. Como eu tinha falado para vocês, a reprodução do morango pode ser feita via semente ou através do estolão. Daqui a um tempo essa pontinha aqui, essa cabecinha aqui vai surgir uma raiz e se você enterrar ela sem arrancar ela desse caulezinho dela aqui, ela vai virar, vai se tornar outro pezinho de morango. Aqui pessoal, como vocês podem ver, tem aqui um pezinho, dois, três, quatro, cinco pezinhos. O total, tá? Todos eles vieram da mesma mudinha que eu comprei. Eu comprei uma mudinha e eles foram gerando esses estolões aqui e eu fui plantando. O ideal, gente, é que vocês plantem um morango mais perto da bordinha do vaso aqui. Por quê? Se o morango tiver contato com a terra, pessoal, ele acaba estragando, tá? Dá bicho, pode perder a sua frutinha. Foi mal, pessoal, porque acabou passando um carro aqui com som bem alto e tive que dar uma cortada no vídeo, tá? Mas então, como eu estava falando para vocês, é interessante ele ficar mais na bordinha. Esses aqui, eu coloquei até esse pregadorzinho aqui, para eles não ficarem em contato com o chão. Mas o ideal mesmo é um plástico. Um tempo atrás eu tinha comprado um morango desse no supermercado, peguei a sementinha e plantei. Olha só, esse é o pezinho da sementinha que eu plantei do supermercado. Então assim, não tem muito segredo para vocês plantarem um morango, tá? Como eu falo para vocês sempre, o ideal é sempre vocês estarem adubando, molhando. E uma dica super importante, pessoal, o morango, o pezinho de morango, ele não gosta de sol o dia inteiro, tá? Então o interessante é que vocês deixem o pezinho de preferência na sombra, mas no lugar que tenha sol, tá? Mas deixar ele debaixo do sol o dia inteiro, as flores vão acabar murchando e a produção dele vai ser muito pouca. Então assim, o ideal é deixar ele num lugar mais fresco mesmo, tá? Pessoal, então assim, bom resto de tarde para vocês. Todos fiquem com Deus. Aquele abração para vocês, gente. Vou dar uma fechadinha aqui nesse morango aqui que está maravilhoso, tá? É isso aí, pessoal. Boa tarde. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.